A insegurança alimentar voltou a subir no Brasil, também na verdade ela explodiu. Os dados constam no segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, divulgado nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Eu sou Paulo Emílio e este é mais um boletim da sua TV 247. De acordo com os dados da pesquisa, a fome atinge 33 milhões de brasileiros. Considerando-se os dados totais, 58,7% de toda a população do país, ou seja, mais da metade dos brasileiros, sofrem com algum grau de insegurança alimentar. Nesta situação, nós temos aí, de acordo com a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, a rede Pensan, um crescimento de quase 50% do número de pessoas que passam por fome ou algum grau de insegurança alimentar em pouco mais de um ano. De acordo com a pesquisa, cerca de 125 milhões de brasileiros passam necessidades para obter comida ao longo do dia. Isso representa um crescimento de 7,2% em relação aos dados de 2020, quando foi iniciada a pesquisa sobre a Covid-19 e seus efeitos. Ainda de acordo com o levantamento, seis em cada dez domicílios brasileiros não possuem acesso pleno à alimentação e possuem alguma preocupação com a escassez de alimentos no futuro. As populações das regiões norte e nordeste são as que mais sofrem com o problema. Ainda segundo o estudo, que foi realizado entre novembro de 2021 e abril deste ano, a fome faz parte do dia de 25,7% das famílias da região norte e de 21% das famílias da região nordeste. Esses índices estão bem acima das médias registradas no sul e no sudeste do Brasil, que respectivamente são de 10% e de 15%. Ainda conforme a pesquisa, o agravamento também se compara com o campo, que é o principal responsável pela produção de alimentos. Nas áreas rurais, a insegurança alimentar em todos os níveis está presente em até mais de 60% dos domicílios. A fome atinge 21,8% dos lares dos agricultores familiares e pequenos produtores de todo o país. A pesquisa sobre a insegurança alimentar e a fome também traz um dado impressionante, de que esse problema tem cor, tem cor, afetando principalmente os domicílios afetados, os domicílios dirigidos por pessoas de cor negra ou parda, de acordo com a pesquisa. A insegurança alimentar está presente em 65% dos domicílios onde a pessoa se autodeclara com a raça cor preta ou parda. Já entre os autodeclarados brancos, esse problema alcança apenas 53,2% das famílias, mesmo assim um número altíssimo. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam ainda que a segurança no país vinha caindo desde 2004, quando naquele momento alcançava 34,9% dos lares brasileiros. O índice despencou para 30,2% em 2009 e chegou a 22,6% em 2013. Ou seja, nós voltamos a um patamar de fome só registrado na década de 1990. Especialistas e a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Contra a Fome, a Tereza Campello, alertam que não apenas essa situação não se deve apenas ao avanço da pandemia no Brasil, como foi registrado entre os anos de 2020 e 2021, mas também ao desmonte das políticas públicas de combate à pobreza, ao desmonte do Bolsa Família, ao desmonte do Conceia pelos governos Jair Bolsonaro e também pelo governo Michel Temer. Lembrando sempre que o governo Michel Temer foi o que sucedeu o da presidente eleita Dilma Rousseff com o golpe parlamentar de 2016. Eu sou Paulo Emílio e este for mais um boletim da sua TV 247. Se você gostou das informações que trouxemos até você nesse boletim, curta, divulgue, dê seus likes e também, caso queira e possa, torne-se um membro solidário aqui do nosso canal, ajudando a contribuir para aumentar o alcance da informação de qualidade que levamos até você. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre este ou outros assuntos de interesse de toda a comunidade. Obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.